Entendeu? Se tu pisou lá para trás, tu me deu o ângulo que eu precisava para entrar no balão, entendeu? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou arrebessar esse meu braço, eu nem vou fazer muito pegada. Eu só preciso botar o teu braço para baixo, porque eu não vou te derrubar para o cedinho, eu vou te derrubar para o lado. Então, dessa situação eu vou fazer a caminhada para te derrubar nesse sentido, cair desse lado. Então, já vou organizando os 100 quilos, certo? Vamos de novo lá? Então, eu pegou o meu braço, peguei, tirou a perna, entrei, derrubei para o lado, já caindo nessa situação de colar o braço do cara no chão e a geléia em cima, entendeu? E não utilizo aquele braço lá. E aqui já venho trabalhando com essa mão e tento manter o mais esticado possível. O meu peso está lá na mão e lá na canela. É como se ele tivesse em um crucifixo de frente, entendeu? Que ele não consiga virar o corpo para lá, Círio, e vira o corpo para o outro lado. Não tem como virar esse corpo. Eu vou entrando com o dedão para dentro, né? Faço a pressão firme, vou descendo o cotovelo para o chão e para a orelha. Nem sempre, às vezes, precisa ir até a orelha, né? Então, eu só descer para o chão lá aqui. Estou com os dois braços fora da brincadeira. Brincadeira.